ei 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 cara de rato só pra te dizer uma coisa eu tô de volta é mesmo é quem perguntou salve rapaz e tranquilidade aqui quem está falando com vocês é o calofie blogs beleza e galera eu estou trazendo para o canal mais um vídeo e o vídeo de hoje família eu vou estar falando porque eu estava meio sumido aí do canal é velho eu vou estar falando especificamente então olha só já vai deixando o like nesse vídeo aí beleza porque essa volta meus amigos prometem eu não vou parar mais não entendeu eu vou gravar até enjoar então já vai deixando o like nesse vídeo beleza como que vamos tentar pegar 300 likes se inscreve no canal se a sua primeira vez e outra coisa super importante compartilhe esse vídeo para geral mano porque se vocês não compartilharem os vídeos não tem como a gente crescer entendeu que ninguém vai chegar de para casa assim ó cheguei no carro eita se inscrevi deixa o like ative o sininho ninguém então é preciso que vocês compartilhem o canal beleza e outra coisa também super mega galera importante importante me segue no instagram bendito de deus porque lá eu tô sempre atualizando vocês entendeu das novidades eu tô postando vídeos lá também cantando entendeu mostrando meu talento então vai lá cara porque você vai gostar entendeu e também eu tô sempre atualizando vocês entendeu se vai ter vídeo se não vai ter vídeo tô pedindo idéias tô pedindo opiniões então se liga lá tá ligado meu mano então vai lá beleza e outra coisa também família ó atenção eu vou estar mandando salve para as cinco primeiras pessoas que me mandarem uma print lá no instagram divulgando o canal entendeu a divulgando lá no whatsapp no instagram entendeu quanto mais pessoas você mandar vai ser melhor ainda entendeu eu vou estar divulgando essas cinco primeiras pessoas entendeu então minha fera quando você terminar de ver esse vídeo divulga e manda print lá no insta que no próximo vídeo eu vou estar mandando salve para você beleza entendido e família olha só me desculpem entendeu esse sumiço aqui do canal cara eu estava sumido porque meu celular quebrou entendeu a bateria pifou você tá falando sério ai rapaz entendeu e galera é eu fiquei bem triste entendeu porque eu já tava desanimado aí o celular vai e pifa aí eu fiquei assim eita caramba tá tudo dando errado na minha vida entendeu até o violão velho que assim era a minha solução quando eu tava triste entendeu quando tava desanimado as cordas começaram a torar entendeu tava dando tudo errado cara tudo errado tava tendo problemas é aqui em casa entendeu dando tudo errado só que o milagre aconteceu meus amigos tudo começou a voltar para o seu devido lugar aquilo que estava aquilo que estava morto começou a se endireitar aquilo que estava eita poxa na cabeça e agora o brabo tá de volta beleza e galera olha só eu tô pensando em fazer um quadro novo aqui no canal entendeu aquele velho quadro mano como eu me sinto entendeu porque velho eu fico estressado as vezes entendeu com algumas coisas entendeu então seria um quadro bacana entendeu então se você quer esse quadro comenta aí nos comentários entendeu porque é muito importante e galera é o seguinte ó quando a bateria do meu celular ela deu pau quebrou entendeu eu fiquei estressado entendeu porque não é que eu não vivo sem celular é porque aqui tipo é como se fosse meu refúgio entendeu aqui cara é eu posso me distrair entendeu tem como fazer vídeo pra vocês entendeu 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 aqui é que eu fiquei bem triste entendeu porque eu pensava que eu ia ficar um tempão sendo que Deus é maior Deus veio com a solução aí é eu falei minha mãe entendeu eu achava que o problema era a entrada do carregador sendo que eu fui enganado meu fera entendeu eu fui enganado e roubado aí é minha mãe foi resolver o problema ela levou meu celular pra feira que tem aqui perto de casa a feira da mangueira se você não conhece meu amigo você pelo menos já ouviu falar entendeu porque parece a índia cara é muita gente galera pra vocês terem uma ideia até na quarentena no isolamento entendeu tem gente naquela merda o povo não quer saber não é tudo perto do outro aqui os ônibus lotadão vou colocar uma foto aí pra vocês da feira da mangueira parece a índia mano não existe mais pessoas em um lugar como tem aqui não e assim galera minha mãe levou meu celular pra um cara lá entendeu sendo que o cara tinha cara de mafioso entendeu eu tô falando mal das pessoas assim que fazem coisas erradas entendeu mas é a verdade tá ligado o cara tinha cara de mafioso entendeu e o cara é a batalhou com o meu celular entendeu em vez dele ajeitar mano ele piorou a situação aí ele abriu meu celular todinho e adivinha quanto ele cobrou pra colocar a bateria do meu celular adivinha ai mesmo sabe quanto ele cobrou 120 reais mentira 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 eu vou quebrar aqui esse violão namorada quando minha mãe chegou aqui e falou isso eu fiquei que aí eu peguei e falei assim quer saber eu vou pesquisar quanto custa essa bateria na internet quando eu fui no mercado livre a bateria original 39 reais aí eu falei mentira esse cara queria roubar a gente e assim galera sempre é bom tá ligado você pesquisar e pá ir até o fundo do poço porque você acaba saindo em vantagem entendeu aí eu falei com meu pai e falei assim pai minha mãe compra tudo minha mãe faz tudo chegou pelo menos tem que fazer um negocinho né liguei pra ele e falei assim ó pai é meu celular quebrou e tal e as tarefas do meu é da minha escola tá tudo nele e tal que eu preciso muito dele tem como se eu comprar a bateria não aí ele aí eu 39 reais aí pegou comprou a bateria chegou e tô com meu celular aqui o cara queria roubar a gente mano entendeu cara é um ladrão aí pegou a gente levou pro irmão aqui perto de casa entendeu o irmão ficou indignado quando ele viu o celular assim faltando prego o cara perdeu o botãozinho do power entendeu que liga o celular o cara ia quebrar tudo meus senhores sendo que a gente foi mais esperto entendeu calof na verdade então rapaziada ó esse foi o vídeo entendeu fui mais explicando o que aconteceu entendeu fui mais explicando porque eu estava parado e cara eu tô com calor eu sou maguinho assim mas eu sinto calor viu e agora rapaziada eu estou indo embora não esqueçam segunda e sábado vídeo novo beleza às 19 horas e é nóis valeu falou e fui e aí